O papelzinho, gostaria que vocês preenchessem, a gente vai sortear camisetas, bonés, algumas coisas para vocês. E é com grande prazer que a gente traz para vocês aí o Duda Neves, fera na batera, um dos maiores do Brasil e por que não dizer um dos maiores do mundo hoje. Obrigado. Bom, gente, obrigado por estar aí. Pode ser um pouco do Ed? Então, eu queria agradecer a todo mundo que fez a maior força para eu estar aqui. Foi um negócio super legal, que a gente sempre viaja para trocar informações. Então, eu queria uma salva de palmas para o Elvio aqui da Master. E outra salva de palmas para o Edson, que até agora não sentou aí. Falou, Edson? Falou! Queria agradecer também o Hotel Eldorado e o Panela de Barro e o pessoal que está aqui presente. Então, gente, um workshop, uma vez eu fiz um workshop, chegou um cara e falou, é um workshop, eu nem tomou é show. Mas, enfim, um workshop, o que seria? Geralmente, é uma troca de informação entre músicos. Então, puxa vida, olha, por exemplo, vamos ver assim, quantos bateristas tem aqui? Eu penso que eu sou, vai, você pensa que é mais ou menos, vai, levanta a mão aí, levanta a mão, olha os batera aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, dez, onze, doze, treze, 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 treze. Não levantou o delívio. Tem uns 20 bateristas e músicos em geral, sem ser os bateristas. Tem um monte de guitarrista, baixista. Então eu acho que o legal é falar sobre a bateria Que é o papo que eu estudo mais Mas falar a música como a música mesmo Então eu vou fazer um solo Que eu acho assim, por exemplo, a bateria é um instrumento Ela tem uma melodia, né? Você pode usar de feltro, né? Para dar uma esquentada Que eu pus o nome de Tambores na Noite Que eu compus esse solo pensando num quadro De uma situação Então seria aquele timbre, né? De pele com baqueta de feltro, né? A caixa sem esteira e tal Então é um timbre escuro, né? Um tom escuro no solo E ele evolui naquela festa na noite Então eu acho que cada música que a gente compõe tem um tema Eu acho legal, no meu CD eu gravei a música tal Eu expliquei porque que eu fiz, né? Às vezes você lê lá no disco do Pat Martini, um nome Pô, tem um nome que deve ter pintado uma história É legal pôr, né? Então eu vou tocar essa música aqui, Tambores na Noite Então eu vou tocar essa música aqui, Tambores na Noite E aí Vamos lá. 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 E não tinha nem tambores assim, tom-tons, né? Eram tambores chineses que lá para 1912 eles acoplaram lá um baterista lá chamado Sid Catlett. Enfim, nessa época a bateria era um instrumento para fazer ritmo de Dixieland, né? Nos Estados Unidos, é um instrumento americano isso aqui. E, com o decorrer da história do instrumento, o instrumento cresceu, naturalmente hoje vocês têm acesso a fotografias e tal, que isso aí a gente não precisa falar tanto. Mas nessa história, mas nessa história, nessa breve história da bateria, existe uma árvore genealógica dos melhores bateristas. Então, o pai da bateria é o pai da bateria, né? que começou a bateria que começou a bateria, que começou a bateria, esse Pelé da bateria foi o cara que realmente extrapolou a técnica, né? Era um sujeito fabuloso, até hoje ele é considerado a estátua da bateria, né? O Buddy Rich, o Gene Cooper, o pai é o Buddy Rich, o Pelé do negócio. E, a partir de 1950, apareceu uma quantidade melhor e uma qualidade melhor, naturalmente. Então, aí a bateria começou a abrir, né? O leque, por exemplo. Apareceram bateristas com influência africana, como Elvin Jones, né? Que está nessa árvore também ali no centro, jogada com o Joe Coltrane. Apareceu baterista com influência latina, que era o Art Blake. Que são bateristas que colocaram a salsa no jazz, né? Não falando de jazz, nem rock ainda não chegam. Na década de 50, então, teve essa diversificação, mas o que ficou ali na chave mesmo é chamado Tony Williams. Que foi o baterista prodígio de Nova York que tocou com o Miles Davis durante quase toda a vida do Miles Davis. Um cara excelente também. Ele era explosivo, né? Um baterista mais explosivo e que nessa época de 1950, o jazz já estava numa fase final, né? Que eles falam que é o free jazz. E aí valia tudo, todo mundo quebrando tudo, uma coisa meio, assim, livre, né? Então, o jazz, assim, puro, né? Começou a morrer aí. Teve muita influência, né? Latina, africana, brasileira, não sei o quê, né? E o jazz começou a desvirtuar um pouco. Na década de 60, o que aconteceu? O rock, né? Na década de 50 para 60, aconteceu o rock. Então, aí, a gente pode dividir o caminho da bateria, né? Divide mesmo porque são dois estilos diferentes. Mas existe também o jazz rock, né? Que, por exemplo, a gente ouve hoje, que é essa fusão, né? Que os caras falam que é fusion. E eu brinco que é confusion, né? Porque é um monte de coisa junta, né? E nessa época, quem é que está ali na árvore genealógica da bateria? O Billy Coburn, na década de 60, né? Que é um cara que... Ele é lenhador, cara, puta com um fortão, sabe? A mão dele parece um pé, cara. Muito forte mesmo, né? Jazz rock, né? Na década de 70, apareceu o Steve Guedes, né? Que é o baterista do Luchy Coria. Na década de 80, apareceu o David Weckle, né? Que é, atualmente, os caras consideram o mais legal. E nessa década de 90, a gente ainda não pode dizer que teve um que mudou um conceito assim, como esses mudaram. Esses realmente são o centrão da bateria, tá? E pra ilustrar essa história da bateria, eu tenho um solo aqui, que eu toco jazz e vou evoluindo até o pedal duplo, né? Nos dias de hoje, eu quero ilustrar. Mas não deixando de lado a parte do rock, né? Que é mais... Que a gente tem mais acesso, que é mídia, né? Então, o primeiro baterista que solou foi o G.J. Baker, que ele tinha uma banda com Eric Clapton, né? Prime. Então, ele dava um solo enorme. Outro que apareceu mais que ele, né? Foi o John Bohan, né? Do Led Zeppelin, né? Que era... Solou o Bob Dick, que ele solava com a mão. Cara doitão, né? Aquela época de anos 60, 70, morreu lá, folgado. Enfim. E até os dias de hoje, né? 70, 80, são essas mesmas bandas. Se a gente vê aí bateristas famosos como... É... Puxa... Um monte, gente. Deep Purple, Black Sabbath, Slayer. Quer dizer, tem uma corrente do rock e tem bateristas que são super feras também. Que tem uma técnica sensacional, que gravam vídeos-aula e tal, né? Essas coisas assim, mais modernas. E é um caminho que a gente podia também ficar aqui mais uma meia hora falando. Mas esse acesso, os bateristas que vocês gostam, do Rush, do New Perth, o Mark Portnoy, né? O Portnoy do... Portnoy de quem é, pô? Dream Theater, né? Pô, os caras são bons pra caramba, né? Isso, errei ou não? Errei aí. Eu tô com 42, não posso ficar fora, né? Então, é assim, por exemplo. A bateria, então, nessa evolução do jazz pro rock, tem uma música que se chama História da Bateria. Então, eu vou tocar ela pra vocês aqui. Deixa eu ficar aqui. Tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Isso bora uma creches, vocês estão vendo uma onda, um atoal das rocas. desde cD aqui a gente para R$ 12.50. Vocês estão vendendo por, cem pau, cara, isso aqui tá barato. No Ohio. Não, vem, cadeira. Quem quiser levar tem vinte peças Aí, a 15 reais Ta aqui feliz e contenta ali. Quem quiser pagar cheque pro dia 10 Também pode, tá? Então esse CD aqui contém 16 músicas Tem a presença do Michel Fredenson O teclado O Márcio Montarroio, o Cisão Machado Quer dizer, não é só bateria Tem músicas aqui, solos e tal Tá? Não queria, se você quiser dar uma força aqui É instrumental, é É legal, é música brasileira É Confusion Estilo Confusion, tem Heavy Metal A Uso Bossa Nova, tem tudo aqui Bom, gente Quer tocar com a música ou não? Quer com a música, vamos? Vamos, colocar um tempo aqui, vai Manda aí, vai Manda aí, vai Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Fizeram uma vaquinha, porque eu falei, esse cara tá louco, comprar uma bateria, 12 anos Aí eu sei que chegou a bateria em casa lá, foi mó barato E eu fui começar a estudar com 17, né? A gente fazia bailinha no colégio e tal Tocava Steppenwolf, Mountain View Wilds, Led Zeppelin, Johnny Rivers pra dançar junto e tal E aí foi indo Aí, dos 26 anos, 27, você se toca, falou, puta, agora eu sou baterista Agora eu preciso estudar pra caramba, entendeu? Aí que você se banca um pouco Profissional? Ah, desde os 14, 15 anos a gente fazia esses bailinhas no colégio e ganhava Não que profissional como dinheiro, mas era cover Na época não tinha essa palavra, mas era cover de tudo Eu cantava com um artigo, ai, deu o que eu cantava Pô, eu cantava qualquer coisa Looking for the pressure, sei lá E cantava mesmo, cara, faça a mão Isso Geralmente, não é nem o maestro, é o chato É, tem dois chatos na minha vida Um foi esse time, mas ele é chato que lá mesmo, cara engraçado, tudo bem Polêmio, o cara não vai no show Mas é um chato musicalmente Outro é o Fábio Júnior, esse aí, puta, que cara chato, bicho O cara fazia um show assim, ó O cara fazia assim, todo mundo rindo Aquela felicidade, acabava o show e falava assim Tá escutando, daí depois a gente cria a nossa própria personalidade musical Porque afinal de contas, sem ninguém aí, acho que a gente não é nada Que nem pra você, por exemplo, aqui é um prazer estar no interior A gente tá dando incentivo pra muita gente aqui, né Quais foram os bateristas, um brasileiro e um americano Que você teve muita influência, que você aprendeu muito Que fez com que você desenvolvesse Então eu acho assim, em termos de importância Você perguntou que bateristas que eu ouvi que foram importantes Então assim, dentro do nada Porque hoje em dia também tem algum importante, né, que você muda Mas dentro da minha vida O primeiro que eu tirava todas as luzes foi o Ringo Starr Que era o máximo Só que hoje não é, né Cara, hoje não é nada Mas na época, cara Não tinha Neil Pert, não tinha David Wack Não tinha nada, ele era o máximo Então, pô, esse cara influenciou Porque tinha que tirar tudo Pô, aquela hora que tinha que ser essa batida de contratempo Puta, isso era difícil pra caramba, sabe Porque era novo, cara Quando apareceu, ele falava Nossa, olha que lindo Então o Ringo Starr realmente Aí depois, com o Vigo Eu gosto de ouvir os bateristas de jazz Que é o Buddy Rich Esse Alvin Jones que eu falei mesmo O Tony Williams São bateristas bons, agressivos e tal Na parte do rock Que foi a minha formação até os 26 Que é o John Bova mesmo E o bateria do Ryan Pace Do Deep Purple O... Quem mais? Pô, dessa época de rock Era tudo isso que tem até hoje mesmo Hã? Pô, o Mitch Mitchell Que tocava o Jimmy Hendrix Que eu tinha uma guitarra Esse aqui, o Cisão Machado Que eu já é baixista Ele imitava o Hendrix Ele tinha um Mauá, cara Na época Que era o máximo Ter um Mauá, cara Uau! Uau! Hoje ninguém quer dar bola pra Mauá Mais uma pergunta aí Atualmente você acompanha muito Atualmente você acompanha muito O Tim Maia, infelizmente Mas é que... O Tim Maia, ele manda... Já fizemos um contrato de seis meses E ele... Ele... Space Soba Então eu não tô realmente tocando com ele Eu faço... Já veio o CD do Zé Miguel Wisnik Que é um compositor lá Parceiro do Amigo Daquela cantora Que chama Naozete E eventualmente faz shows assim Mas eu... Tenho uma escola lá em São Paulo Que toda quinta-feira Amanhã tem Se vocês quiserem ir até lá Quem tiver aqui pode ir lá Que entra de graça Assim com o pau na cor Só o pau Que é... Eu fiz a sala Bundy Rich Que toda quinta-feira Eu arrumo os amigos e toco lá Então eu tenho tocado esse CD do Crash Feito aquele show lá com panela e tal E tenho desenvolvido o meu próprio trampo Porque é legal ter o próprio trabalho Sabe? Que você não precisa acompanhar os outros O meu último grande trabalho Foi com o Fábio Júnior Eu lembro que foram 180 shows Em 360 dias Pô, nunca mais, cara Nem vi a cara da sua mulher mais A minha mulher devia adorar, mas... Mas enfim Você não fica em casa Sabe? Você sai o tempo inteiro Faz show Não tem mais amigo Fica lá que negócio Ainda acaba de fazer um puta show O cara lá Te dá uma puta broca Vocês estão loucos? Vocês beberam cerveja? Estão pensando o quê? Isso aqui é meu show? Tá cara, tá cara Tá tomando banho Aí entrava o nome Não falava nem bom dia Nem boa tarde Nem a dor, né? Pô, aconteceu uma história Nessa turnê Que dá até pra contar O que é engraçado Eram 180 shows Eu falei, olha, por favor Eu quero levar uma bateria Que eu alugo pra vocês Por 5 reais por dia Já dava pra comprar uma nova, né? Porque 180 show Dava mil reais, né? Mas eu vou levar Porque eu não vou chegar Em cada cidade que eu vou E ter que afinar Regular Ah, não Outra cidade vai ter Uma bateria completa Eu falei, ah, completa Tá legal Eu levava o prato creche Cara, nem xingola Cara, eu peguei Tanta bomba Tô aqui com o prato Aí o cara olhou e falou Tá vendo? Isso aqui é uma porcaria Você tem que pegar uma bateria Ele comprou uma bateria Só pra amarrogar a minha, né? Mas comprou uma boa E ficou lá Mas tem essas mutretas Assim Mas tem muito prazer Também na música A música é uma profissão Que assim como as outras Tem os ossos do ofício Né? O Buddy Rich Quando tava morrendo Que ele teve um ataque Acho que cerebral, né? Ele tava entrando No pronto-socorro A enfermeira falou O senhor tem alergia A alguma coisa, né? Pra ficar Ele falou assim Culture music Esse bom humor aí, né? Da música Bom, mais uma pergunta aí Vai Faz favor, aqui Vai O que você acha De músicos Que se formam lá fora? Você acha que lá fora É o sudebato É Músicos que se formam lá fora São músicos que realmente Vivenciam a música Seis horas por dia Duas aulas semanais individuais E a noite vai ver show Então, pô, você leva Um balde de música Não, mas se você acha assim Que o Brasil Você não vai conhecer o mundo Musicalmente falando Já tem um desenvolvimento Didático assim A nível Didático? Eu acho que Dá-se a aula Para os lugares sim Porque o máximo Que tem lá para a bateria Por exemplo São três escolas Uma é a Berkeley Que é em Boston Que tinha o problema De fazer um curso de verão lá Que é a academia É jazz, big band Você vai aprender piano Harmonia Os caras em cabelinho curto Tal, jazzista É lá mais a academia Depois tem uma que chama DCI Que é em Nova York Que é a Drum School É isso e tudo Que são aulas que você faz Você quer aprender o que? Nós temos tudo isso aqui Curso de bateria para estúdio São quatro semanas Quinze horas Você paga por horas Você faz o curso Pedal duplo Samba, latino Leitura em estúdio Uma escola aberta Legal E a outra na Califórnia Chama PIT Percursos Instituto de Tecnologia Tem o teclado Tecnologia Baixista Guitarra É um prédio Então o que eles fazem lá? Isso é seis horas por dia Você dentro das seis horas Você tem duas horas Numa salinha Para estudar lá quietinho Duas horas por semana Individual Depois você pode tocar Com a banda de rock Uma vez por semana Banda de jazz Uma vez por semana Então você experimenta a música De uma maneira forte mesmo E eu acho que Se o sujeito fizer um curso bom No Brasil Ou lá fora E ficar trancado em casa ali Debulhando Ele cresce Porque vale muito da gente E uma orientação Lá na minha escola O cara tem uma aula por semana Aluno do interior Vai duas horas De quinze em quinze dias A única coisa que eu posso fazer É gravar a fita da aula Então você grava a fita O cara pegou um monte de coisa Ele vai limpar A calça orienta O cara Agora pô Pode estudar com o Duda Alegre Billy Cobas Steve Guedes Que os caras vão ficar lá Detonando Sozinho lá Rezando mesmo Ajoelhado né Que tem aqueles Muçulmanos Que às seis horas da tarde Abre o altar Ajoelho e fica lá Uma hora É mais ou menos isso Uma dedicação Uma louvor Outra pergunta Vai Nossa senhora A gente viu os caras Tocando e tal Deram umas canjas de samba Eu queria saber se dá Pra você dar uma canja Depois de samba Um maior prazer Tocar um serbão aqui A pedidos E aí E aí E aí E aí E aí Aí começou a vir aquela parte do Free Jazz 1950, 1960 O cara começou Paulo Continho presente ali Faça a bola E aí ele começou a quebrar tudo no prato E realmente Perdeu todos os trampos dele O pessoal começou a falar Esse cara é maluco Edson maluco Edson maluco Na época foi um choque Então ele dentro da turma dos bateristas assim do Alex 50 e 60 Ele foi um dos famosos Que foi a nossa estátua Vamos dizer assim Depois teve a época dos trios de Bossa Nova Então teve o Milton Banana Trio O Ayrton Moreira O Rubinho do Zimbo Trio São músicos, né? Super legal Esse daí estão, ó Esse é tudo molecada Tudo pintinho, cara Lá dos galinhos, ó Aí teve o Que é uma geração acima da minha, né? Que é o Nenê Que tocou muitos anos com o Hermeto O Márcio Bahia Que tocou com o Hermeto O Robertinho Silva Que toca com o Milton Nascimento Aí tem os da minha geração Que é o Pascoal Meireles O Ivan Buzi Que lá do Doutor Sim Toca pra caramba Aquele cavaleiro Do Sepultura Toca pra caramba É nossos contemporâneos Aí não vale tanto Mas o cara que abriu Foi o Ayrton Moreira O Ayrton Moreira Foi o cara que saiu do Paraná Foi pros Estados Unidos Ganhou vários prêmios De melhor percussionista A mulher dele De melhor cantora de jazz Então realmente Na época aí Que o Pedro falou Foi o Ayrton Moreira Porque tem uma hora Que você começa a cortar o cabelo Né? E comecei a estudar outras coisas Não desmerecendo Porque eu adoro tudo Mas tem uma época na América Que foi assim Pô, vamos aprender jazz Vamos aprender samba Aprender isso, tá? Então quando você vai aprender Você ouve o Ayrton Moreira Quando vocês quiserem também aprender Ouçam ele Que ele é muito legal Tomando samba Baião Né? O cara tocou bastante Lá nos Estados Unidos Tem um estilo bem legal Então só esse daí Assim de brasileiros Né? Os mais antigos Mais uma, vai Dez horas Vamos comer um hambúrguer Diz que você desse tamanho Amor Não se quiser segura Fala meu filho É o seguinte É, nós que somos músicos A gente sempre tem um reflexo de um músico lá de fora Tipo Paul Gilbert, no meu caso Paul Gilbert Nick Malkus, Mini Moore, Zack White Como você, a nível Brasil Você tem alguma percussão lá fora? No satélite? É, você assim é reconhecido lá fora em outro país? Mas como assim? Eu? É assim, tem alguma repercussão lá fora? Você é reconhecido? Ao meu trabalho? Ah, do seu trabalho lá fora também Pelo outro, se o meu trabalho lá É sempre Porque é sempre de lá pra cá, né? Deixa que você vá lá Então, agora vai a internet Me vai abrir legal Não, é sério Porque é assim, ó Eu fui com a Rigo pra Europa Em 83, 84, 85, 86 Então, ele foi muito bem recebido lá E tinha uma revista francesa Chamada Jazz Hot Que o Abatera aparecia muito Porque era tudo rock, quebrado e esquisito Meio brasileiro Era chamado de Frank Zappa Tropical Então, no festival me deram Há 11 anos atrás O apoio da Pace Todo ano recebo um set de prato Por isso que tá novinho, ó Todo ano recebe um, pega o velho e vende Manda pra mim Guarda o dinheiro, é Manda pra ele Depois me deram um contrato Com aquela bateria sonora alemã Então, pô, mal barato Aí, esse disco do Arrigo Foi eleito um dos 50 melhores Da década de 80 Então, em 90, saiu lá meu nome Entre os 50 destaques Da bateria da década de 80 Isso aí foi o máximo Então, aí eu fui convidar Pra fazer o workshop na Suíça Com essa fábrica Pace Na sonora, que era a bateria e tal Aí, em 90 e poucos O cara da Pio Teve ali pra cá E troquei de time Porque a sonora Não tem muita entrada Aqui, uma bateria cara E a Pio Eles me deram tudo, né Bateria, não era essa Mas era uma outra e tal Então, daqui pra fora Sempre tem essa daí Agora, com a internet Eu acho que vai facilitar mais Não agora Mas daqui dois anos Imagina, cara Tem uma hora que tá lá Aulas com o Duda Leves Brasil, número tal Sexta-feira, tal hora Se você quiser entrar na aula Você paga lá um X Vamos supor que seja uma aula profissional Aí tem um cara lá do Japão Da Dinamarca Não sei aonde Tudo lá esperando pra hora tal Aí, pim Aparece eu falando ao vivo Como se fosse uma TV, cara É o telefone visual, né Aí, moçada É um prazer Tá vendo aqui Que eu estou com alunos de Araraquara É, tem uma tradução Tudo ali Escreve direitinho Então, aí tem uma tradutora Ou uma coisa Aí o cara fala Olha, Duda Leves No final eu tenho cinco minutos Pra perguntar Aí você vê o cara lá Na Dinamarca Com a batera dele Toca o samba assim Fala como é que você tá achando Aí você ouve aí Pelo computador É, vai ser demais Eu acho que vai ser por aí Então, aí eu acho que vai mais Porque o que realmente acontece É isso Ninguém vai daqui pra fora A não ser se for o Duda Neves lá E que tentava vender Se ceder na Califórnia Aí eu vendo, cara Tá, entendeu? Mas tinha que ter um Um espírito empresarial Que pegasse o Duda, a Vera Ou o Faís Ou o Pixinga Puta, tem uns caras aí Que até que, né? Não, tá bom Não é tanto que nem os de Cori Essas coisas Mas tá, vai Porque lá também tem muita coisa Que é fraquinha, né? Menos cópia lá Que é chato Então, eu acho que falta isso Alguém ir lá pra fora Com a malinha e falar Olha, seu empresário Queria vender esse cedo Tá, né? Vamos lá Vai, gente, então Vai se encerrar, né? Nossos amigos aí Estão pedindo o nosso encerramento Tem mais aqui uma Antes de ler isso aqui Eu queria tudo de coração Por ordem Não de importância Mas a panela de barro Que eu não sei se o proprietário Tá aqui Mas muito boa comida Ao Hotel Dourado Estou muito bem instalado Obrigado Ao Biblioteca Municipal Que cedeu esses 10 minutos extra Aqui de música A banda Terceira Dimensão Que cedeu essa batera aqui Falou Muito obrigado E Mais importante Uma sala de pausa aqui Pro meu amigo Da Master Music O Elvio E o Edson Aqui dessa produção Gente, então Eu queria agradecer O cara lá Falou pra parar mesmo Eu queria agradecer muito A Lu tá vendendo o CD, né? 16 reais Aumentou um real Mas a gente não tem troco Vai pra 15 Vai pra 15 E quem quiser aí Depois eu posso dar Uma recordação aí Eu vou ficar aqui no cantinho Tá bom? Então valeu Quem quiser ver a bateria Aqui de perto Espera dois minutos só E pode subir Tá bom? Só pra eu dar uma organizada Gente, então Obrigado a vocês aí Falou Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto